A BASE O zumbi me bugou na porta se eu não fosse rápido Se eu tivesse fechado rápido eu teria dançado Porque eu caí Fiquei bugado né O zumbi ficou em pé em cima do meu corpo Eu não conseguia levantar mas deu certo Perdi um pouquinho de sangue mas deu certo Eu tô indo aqui pra Krasno Vou dar uma vasculhada por lá E depois eu vou subir pra Berezinho Subir não, descer né Eu ia subir se eu fosse pro 9 Lug Mas eu vou descer Que é mais rápido Tá tudo muito difícil aqui cara Eu tenho até prego pra construir uma porta Mas sem code lock é complicado O momento que a fome Não perde tempo Não se enganem O servidor tá cheio Mas isso aqui comprova pra vocês Uma teoria que eu tenho né Que a O estilo dos jogadores de Dezis Tá mudando Você não vê mais aqueles jogadores Saindo Atirando Em qualquer lugar não Agora os caras se preservam muito É tanto que eu rodo isso aqui tudo E não encontro ninguém Eu encontrei né Naquela hora lá Na base militar de Dezis E Na base de Kamensky Naquela região ali tem a player Mas eu já passei lá Na volta E não encontrei mais ninguém Quando eu matei o cara lá E tive que Me sacrificar pra Não perder o loot Porque eu tava com muitos cortes Quando eu voltei lá Já tava vazio Já não tinha mais nada Então ele foi Quase que uma sorte E aqui o servidor não é vanilla tá É porque o estilo O perfil do display Tá mudando mesmo Eu quero lootear o resto da cidade Mas Com essa Não dá pra matar Pela janela Com essa conta toda de zumbi Aqui vai ser osso Tá tudo fechado Eu tenho que arrumar um colete Que esse meio aqui tá arruinado Pera de fenda Vou guardar Porque vai que eu acho Um storage dando sopa Como Aquela que eu encontrei lá Só que A que eu encontrei Tava na caixa ainda Às vezes você encontra A base arraidada Com esses Móveis dentro E a chave de fenda É perfeita Pra desmontar Lá E a chave de fenda A faca tá perto de arruinar Mas eu não vou levar esse gancho Porque ele ocupa muito espaço Uma foice, né? Vamos aproveitar aqui o momento de Tranquilidade E pedir aqui pra vocês o like Deixa o like pra ajudar o canal Segue as mídias sociais de Aldog Que vão aparecer aí E se você Tá interessado em ajudar o canal com mais Além do seu view E do seu like Se quiser ajudar de uma forma um pouco melhor Tem duas opções Tem o site do canal Que tem a lojinha do canal Que você pode comprar camisetas e canecas E também tem uma forma de ajudar aí Como se fosse um superchat, né? Ou aplaudir É só você olhar aí no botãozinho Abaixo do vídeo Acho que é do lado direito do vídeo Tem o botão do seja membro Que também você pode fazer pra ajudar E tem um botão aplaudir Se você quiser ajudar, agradeço, tá certo? Não é obrigação não É só se você quiser mesmo Às vezes a galera quer ajudar de alguma forma Ainda sabe como, né? Na descrição também tá todas as minhas mídias sociais Tá meu pix Tá um monte de coisa O que você vê O que você acha melhor Se não quiser fazer nada Se quiser só assistir também Seja muito bem-vindo Se eu falar pouco Vocês me perdoem Porque eu tô num lugar aqui Que é É caminho do aeroporto O aeroporto aqui é modificado Então eu tenho que ficar bem em silêncio Pra escutar qualquer movimentação diferente Ele me ouviu de alguma forma Tava chegando pra dar um ataque stealth nele Esse servidor me tirou da zona de conforto Lá tinha safe E no outro, né? Tudo bem que não dava pra comprar item de construção Mas Servidor com safe Não sei porque O resto do loot é um pouco mais simples de encontrar Você não precisa sofrer muito Silêncio total, mano Do dia que eu fiz a base Ainda tem uns tiros aqui Pro lado do aeroporto Mas hoje tá Silêncio total Talvez a galera esteja luteando também, né? Fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo agora Por isso que o perigo é até maior Que você pode Hora ou outra esbarrar com alguém Eu espero que o problema Cabe quando eu chegar em Belezinha Tem a madeireira Tem o porto Tem aquelas fábricas Que dá pra eu Pegar alguma coisa Isso eu espero, né? Vou rodar A parte final da cidade Ih, caramba Eu tô com a 12 e 4 tiros Mas ela já tá muito danificada Como eu não achei nada pra reparar Eu vou pegar essa de dois tiros Pelo menos ela é mais Efetiva Embora seja menos munição Você não tem que engatilhar a arma de novo Obrigado, tá? Pelos serviços prestados Mas essa aqui é a minha 12 preferida Essa de dois canos Pronto, aqui é o fim da cidade O sangue já subiu Já tô vendo Quase normal E agora eu vou pra Belezinha Nada, cara Busca zero Nada de code lock Nem de prego O pior que nem adianta eu fechar as portas Se eu não tiver Como fechar tudo, entendeu? Por exemplo Lá na casa do piano São três portas Certo? Aí eu vou fechar duas com Um parede normal E uma com um code lock Ih, aqui tem uma base Não é mais usar pra pular não Que eu não posso construir Nada pra entrar aqui Voltando ao raciocínio da base Eu só posso fechar as três portas Quando eu tiver o code lock Porque se eu deixar A porta principal aberta Sem Nada que impeça de alguém entrar Os caras vão lá roubar Roubar o plank E o mais difícil, né? Que são os pregos Então eu só posso fechar lá embaixo Quando eu tiver um code lock Que eu consiga fazer tudo, né? Fazer a porta E as duas paredes Eu tô numa snooka de bico Eu já tava descendo pra Belezinha Eu lembrei de Kel Vou dar uma passadinha aqui Que tem Ah, cara Tem uma base ali Já ia falar, né? Tem a bica E tem esses locais aqui Que eu posso dar uma luteada boa Mas tem um O cara construiu uma base aqui, mano Puxa, agora vem o zumbi Por que é canto? Cara, eu tô mirando na cabeça dele Mas o golpe vai no peito Por mais que você mire na cabeça dele Vai no peito Se você mirar muito alto Você não acerta Tá fechado Tá fechado Pronto, me bugou de novo Ó a quantidade de soco Que ele tá tomando E não vai cair, mano E eu bugado Caraca, mano Dei uns 10 socos no zumbi Não serviu de nada Eu fiquei bugado, cara Eu fiquei bugado, cara Quando ele bateu em mim Que eu tava abrindo aqui a porta Ó Eu não consigo sair, ó Será que era por isso Que eu não tava conseguindo Bater nele? Vixi Não consigo sair Ah, meu Deus Eu tô cortado Ainda bem consegui Ainda bem consegui Me curar Cara, eu dei muito mais de 10 socos no zumbi Era pra ele ter morrido Mas era como se eu não estivesse atingindo ele Ele me atingia e eu não conseguia atingi-lo Outro bug de zumbi Vamos ver se eu abri a porta aqui Eu consigo sair Vixi, consegui Tudo fechado Eu acho que é o cara da Da base vizinha que fez isso Só pode Consertar a mochila, né Segundo bug Hoje o negócio tá bom, viu O negócio tá bom Ah, o meu zumbi subiu Já tá lá embaixo de novo Cara, talvez esse vídeo de hoje Fique até mais curto Do que o normal Porque eu não vou colocar Um vídeo pra vocês Só eu luteando, não Entendeu Essa é a terceira cidade Porque eu já lutei Svetl, né Quando eu terminei de construir a porta Eu dei uma luteada boa por lá Krasno E agora Kelme Mas a minha esperança Mesmo tá em Berezino Berezino tem muito Espaço pra Pro que eu quero Munição pra 12 É, pelo menos tem comida, né Peguei bastante comida aqui E munição pra shotgun Menos mal Tem a cidade todinha, galera Tem uma base gigantesca Lá dentro Os padrões de servidor Eu quero ficar lá muito perto Não, vamos descer Porque Aqui já deu o que tem de dar E quando tem base Assim na cidade Eu tenho uma teoria E Os itens não aparecem Como se não tivesse base Não sei porquê, cara Eu não tenho como Comprovar pra vocês não Mas eu tô falando pra vocês O que acontece comigo Mesmo lugar que dropa Muito luz Quando tem uma base Ele não dropa Essa quantidade toda de luta Isso é na prática, tá Eu não sei se Se é verdade Isso é uma mera coincidência Ó, todo tipo de construção Que dropa Que pode dropar Item de construção Eu já lutei na cidade Não tem mais o que fazer aqui, não Não tem mais o que fazer aqui Aqui no vagão desse Juro a você Talvez eu nem luteasse mais aqui em Belezinha Não já voltasse pra lá Pra fechar tudo Vamos lá A parte que me dá esperança É essa aqui agora Aqui no porto Aí tem os vagões Do lado direito Ali naquela chaminé E tem a madeireira São os locais que eu tenho Bastante esperança Já começou Já começou sem nada aqui Já que eu não deixei a bandeira Lá na base Né, mano Isso aqui vai ocupar Espaço precioso Ainda tem que pegar O material pra fazer A bandeira Ainda tem essa Isso é um só As pilhas de prank Mas aqui não adianta Não é como o outro servidor Que eu poderia encher A mochila de prank E vazar pra base Aqui você fica pesado E iria demorar muito Então vale a pena Você cortar as árvores mesmo E encerrar Ah, outra coisa Que também tá difícil É pedrinha de amolar Né, eu não encontrei nenhuma Cara, acho que eu vou pegar Essa jaqueta preta, tá Bem mais em conta É só consertar aqui Ficou uma jaqueta preta Nova, bem stealth Tiro essa verdona Claro aqui Quer dizer que não é um verde claro Não, né Mas a preta É bem mais legal É Nos vagões Zero Consegui nada Resta agora A madeireira e a fábrica A fábrica aqui é a direita Eu vou logo na madeireira Que tá bem pertinho Começou a chover Mais uma vez O tempo tá fechadão A casinha tá fechada Demora pra abrir Aqui tem planks Talvez seja se dado No mapa Que tenha mais planks Seja belezinho Quando tá Tudo certinho Dropa Umas duas Pilhas de planks aqui Mais duas Lá na frente Duas lá no porto E aqui tem uma base E grande Uma pena Que não tem como subir Aqui Ó Outra pilha aqui Ali é pra ter mais Vou pegar essa corda Que eu vou precisar Se desse pra subir Nessa estrutura aí Dá pra entrar na base Dos caras Colocou ali Alguma coisa pra evitar Tem como subir por ali É tão alto Não tem nenhuma estrutura Pra dar apoio Acho que não Zero cara A madeireira que eu tava Com bastante expectativa Foi uma ducha de água fria Eu acho que já vai anoitecer Cara, vocês não tem noção De como foi frustrante E apareceu um zumbi ali Ô, Daisy Como isso ficou ruim, mano Vocês poderiam ter criado Um bolado Uma forma melhor De dropar esses zumbis Antigamente Mais uma vez Vou falar aqui Antigamente Você chegava num local Você já via todos os zumbis Que você ia ter que enfrentá-los Aí o que é que você fazia? Ou desviava De forma stealth Ou tentava Meter bala neles, né? Agora não tem como Você fazer isso Porque você chega num local Tá quase vazio Aí os zumbis vão dropando A tua frente Tipo ali naquela Naquelas garagens Não tem zumbi nenhum Mas eu vou chegando lá perto E aí dropa um Aí você perde toda Assim Sua estratégia Não sei por que eles colocaram Isso dessa forma Ao invés de evoluir Os caras regrediram, mano Doideira, né? Cara, não sei o que eu vou fazer não Jura vocês que não sei o que eu vou fazer, mano Não tem nada, cara Só uma base Como é que o cara conseguiu tanto prego, hein? Pra fazer aquele Aquela parede gigantesca Tô subindo aqui Pra parte do guindaste Já sem esperança nenhuma Eu tô Agora Indo pro É, eu indo pro Porque não tem o que fazer mais, né? Mas Deu vontade de voltar pra base? Deu Cara, mas eu vou bolar um ataque aqui O que é que eu vou fazer? Vou pensar bem aqui Como é que eu posso Tentar mudar essa situação O que é que a gente faz Quando você tá lutando Num local que não tem loot Que você não consegue encontrar O que quer Você tira as coisas Que Que tão lá dentro Dropa fora Espera um tempinho Que vai renovar o loot, né? Só que o que é que tá acontecendo? Não tem nem como eu tirar O que tá dentro das construções Pra respawnar Porque não tem nada Você chega nessas casinhas de madeira Não tá tendo nada, mano Muito raramente Tá tendo alguma coisa Não tem nem como Eu tirar pra Esperar renovar o loot Entendeu? Vamos ver se aqui vai ter alguma coisa Eu queimo a minha língua Ó, não tem nada Tá vendo? Nas garagens, cara Será que vai ter algo? Vamos ver aqui Vamos tirar a prova de novo Se tem alguma coisa Não tem, ó Locais que sempre dropam Pregos e codilocks Aqui, ó Cheguei na parte final da cidade de Belezino Com uma triste constatação Não tinha loot de jeito nenhum Pra não dizer que eu não encontrei nada Eu achei um alicate Somente Mas aí eu criei uma tática Eu iria lutear Belezino Desconectar No outro dia voltar Dar mais um loot E fazer assim Quantas vezes fosse necessário Para encontrar algum material Agora eu iria correr um risco grande Eu iria passar muito tempo longe da minha base E poderia ser que quando eu voltasse lá Ela não existisse mais Mas era um risco correr É Eu fiz como eu tinha planejado Luteava toda a cidade Deslogava Voltava bem depois E fazia todo o trajeto novamente E nenhuma dessas vezes Eu consegui o que eu tava querendo E eu já tava pensando até em parar Opa Passou alguém aqui Com certeza Mano Ó Ele foi embora E pra que nenhum zumbi Corra atrás dele Vamos descer aqui Pra cidade Vamos dar uma paradinha aqui Na casinha Pra comer Eu não quero ir lá de frente Com esse maluco não Porque eu não sei se ele tá armado E eu não tô com Com colete Se ele tiver com a R Mano E ele me viu primeiro Com a certeza de De eu tombar Eu vou jantar aqui Comer uma Abrir uma latinha Comer alguma coisa aqui E descer lá pra Pra cidade Essa é a quarta vez Que eu tô aqui Se não der certo dessa vez Eu vou pra outro lugar Mano Não tem encabimento não E eu queria deixar aqui A bomba pra vocês Qual é a bomba Saber se eu continuo Aqui nesse servidor Ou se eu mudo Ele tá bastante difícil E eu não sei Se vocês estão gostando Tá certo Então diz aí Se eu continuo no servidor Pode deixar no comentário Pode ser bem franco Ou se eu mudo O pé que já tá ficando De noite Ó Atiraram Deixa eu conferir Se tem alguma coisa aqui Vamos descer Eu não sei se os tiros Foram lá na base Na madeireira Ou se foi lá Pro meio da cidade Mas eu vou descer Lá dar uma olhadinha Com calma Acho que não foi na base não Pode ter sido o cara Que passou por mim O servidor tá lotado galera Lotado, lotado, lotado Que se eu cair aqui agora Acho que não tem nem como voltar Mas é desse jeito Que vocês estão vendo aí Isso não é só esse servidor aqui não Até o servidor full mod Tá desse jeito É, na base Da madeireira não foi Não tem sinal de corpo Não tem sinal de zumbi morto Não tem sinal de nada E esse plano não deu certo Esse aqui é o plano Que não deu certo Não consegui nada Dois alicates Pra ser sincero E alguns martelos Mas eu não consegui O code lock Que era o que eu tava Tão Empolgado em achar O maluquinho Deve ter ido embora Se ele não foi Ele vai Voltar pra cá Mas eu já passei Tanto tempo aqui Esperando ver se ele voltava Ele não veio Ele vinha pra esses lados Ele não veio Vamos seguir nossa vida Agora eu não sei O que é que eu faço Cara Se eu volto lá Pra Svetl Se eu subo Pra Direção a Gorka Tem Dubrovka Né mano Dubrovka é um lugar Que pouca gente vai Se tiver de ter material É lá Todos os servidores Que eu já joguei A série A base Já peguei Muito servidor difícil Mas esse aqui Tá muito complicado Na questão de De code lock Cara Tem alguns servidores Que eu demorava A achar o item inicial Mas depois que eu encontrava Aí ficava fluindo Mais fácil Esse aqui não Cara Esse aqui tá de uma forma Absurda Pior que eu já passei Por Svir Que era um dos lugares Vocês viram Zumbi morto ali? Tem a Zumbi morto Ali na No morrinho Vixe mano Será que aquele tiro Que eu escutei foi aqui? Eu acho que não Espera esse zumbi Embora mano Tá enchendo o saco Se ele chamar o resto Dos zumbis Que tem aqui Eu tô frito Aqui tem os bombeiros Se eles são Ó Mais um Zumbi morto Tá noitecendo Eu vou esperar amanhecer Eu acho que eu vou Pra Dubrovka Gorka Aquela região lá Depois disso Não sei o que eu faço Não sei o que eu faço Mano Tô andando devagar Assim por causa do zumbi Tá cheio de zumbi Aqui Vai começar a chover De novo Poxa Deu mal trabalhando pra me secar É turma Tá complicado Comenta aí Diga aí o que você acha Sobre aquela mesma pergunta O que é que eu devo fazer Eu vou entrar num Sobrado desse Esperar a chuva passar Esperar amanhecer E vou subir pra Dubrovka A noite aqui é muito escura E demora muito pra amanhecer Mas eu vou esperar Vou esperar amanhecer Aqui tranquilo Sem estresse O que é que eu vou fazer Tchau, tchau.